Oi gente, hoje vamos fazer uma caipirinha com rumba cardí. Vamos à receita? Primeiro, vamos tirar as duas pontas do limão. Vamos partir o limão no meio. Aqui temos 50 ml de leite condensado, aqui temos 50 ml de creme de leite, gelo a gosto, uma taça de rumba cardí. Cortamos as pontas do limão, abrimos, retiramos a semente e retiramos também aquela parte branca do meio, para não amargar. No liquidificador vamos colocar o limão, o rumba cardí e vamos bater de 3 a 5 segundos, não pode passar desse tempo, se passar desse tempo vai amargar. Vamos coar, vamos voltar essa parte para o liquidificador, vamos acrescentar o gelo, o leite condensado, o creme de leite e vamos bater por 3 segundos. Essa caipirinha tem que tomar rápido, porque senão ela vai amargar. Música 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 Música